Olá, meus amores! Hoje eu vou ensinar para vocês um biscoitinho que chama cueca virada ou mentira. Eu chamo de mentira. Todas as vezes que minha mãe fez, a gente chama de mentira, tá? Tem alguns lugares que chamam cueca virada, outros nomes, mas eu conheço como mentira. Então, vamos lá? Vamos fazer? Aqui tem três ovos. Tá difícil para mostrar, né, pessoal? Três ovos. Tá? Uma pitadinha de sal. Três colheres de açúcar. Três colheres de margarina. É... 200 ml de leite. Mexo bem. E uma colher de pôr royal. Pessoal, espero que vocês estejam gostando das minhas receitinhas, que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Bom, pessoal, aqui vai... Deixa eu ver aqui, ó... Três xícaras de trigo. Vou ter um pouco, vou mexer. Vou ver se tá bom. Vou colocar um instante. Pessoal, o meu ainda vai pedir mais trigo. Já deixei o trigo aqui, ó... Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Mas aqui tem mais meio pacote de trigo, tá? 500 gramas aqui tem. 500 gramas aqui tem. Vamos ver quanto que vai mais. Vocês aceitam? Minha mão já tá lavadinha, tá, pessoal? Já lavei minha mão. Antes de eu pegar, já lavei minha mão. Agora, a mão na massa. Agora, a mão na massa. Eu gosto de limpar bem a vasilha, que não podemos desperdiçar nada, né, pessoal? Vixe, eu não desperdiço nada. Vixe, eu não desperdiço nada. Pessoal, vai um quilo de trigo, tá? Pessoal, vai um quilo de trigo, tá? Essa receita vai um quilo de trigo. Pessoal, aqui, vou deixar... A massa ficou assim, olha. Eu vou deixar ela descansar uns 15 minutos na geladeira e já já a gente volta pra fazer e já fritar, pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, a massa já descansou, tá? Eu já peguei, eu já peguei aqui, ó, já espichei, que é só fazer assim, ó, espichar com o rolo, bonitinho. Tá bom, pessoal? Só espichar assim. Opa! Ops! Aqui, ó, corta assim. Faz um quadradinho. Um quadradinho. Vou mostrar. O quadradinho é assim, pessoal. Não tá dando pra vocês verem que eu tô sozinha gravando? Tá? Aí, pega assim, ó. Volta aqui por baixo. Aí vai ficar assim. Outra. Pega assim. Tá bom, pessoal? Despeixe a massa e corto. Sempre corvilhando a mesa, tá, pessoal? Agora eu vou fritar. E quem quiser passar na canela, depois de frito, passa. Quem não quiser, deixa sem. Quem quiser passar só no açúcar, pode também. Eu vou passar no açúcar e canela, depois de frito, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu virar pra cá. Mas dá pra vocês verem um pouquinho. Agora eu vou fritar, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, vocês, na casa de vocês, vocês podem fritar na panela menor. Aqui, porque eu tenho fogão industrial, aí eu frito na panela grande, tá? Então, na casa de vocês, vocês fazem na panela menor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu conseguisse mostrar pra vocês, mas eu tô longe agora. É só esperar agora, pessoal. Pode até cantar uma musiquinha. Muito gostoso de tomar um cafezinho da tarde. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Agora só um pouquinho, pessoal, já 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 tá pronto, tá? Tá? Pessoal, alguém deve tá estranhando que eu tô aqui na outra cozinha, tá bom? Tô na segunda cozinha. Pessoal, já tô tirando aqui. Vou desligar aqui só pra me terminar o vídeo pra vocês. Olha, pessoal, as minhas eu vou passar aqui uma metade na canela com açúcar, tá? E a metade tá quente. E a metade eu vou deixar sem. Tchau. E aí? E aí? E aí? Bem, e aí? Tchau, tchau, tchau. E aí? meus amores, como que ficou, olha, ai, delícia, olha, gotoso, ó, viu, pessoal, fica muito boa, receita da minha mãe, tá bom, meus amores? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá, eu tô gravando sozinha hoje, um beijo pra vocês, se vocês gostaram, vocês dão like, tá bom, aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, que vem uma receita por aí, tá bom, um beijo a todos.